Olá, eu sou o Thiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio dessa semana traz a segunda parte da nossa conversa sobre Lélia Gonzalez, que foi uma das grandes intérpretes do Brasil e das pioneiras do pensamento feminista negro em nosso país. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio da série, pare agora e vá ouvir. Nele focamos na trajetória da vida de Lélia até meados da década de 1970. Agora, no segundo episódio, conheceremos um pouco mais da Lélia pesquisadora, principalmente a obra que desenvolveu a partir dos anos 1980. Como veremos, a contribuição dessa intelectual é vasta, questiona o mito da democracia racial, analisa as complexas dinâmicas de entrelaçamento entre raça e gênero, além de propor novos conceitos que permitem, simultaneamente, analisar a dominação colonial da nossa região por um olhar que não seja o do colonizador e criar uma solidariedade transnacional. O formato dessa série é um pouco diferente dos nossos episódios convencionais, e foi uma conversa entre quatro pessoas. Gleice Silva e eu entrevistamos o antropólogo e geógrafo Alex Hatz e a socióloga Flávia Rios. Além de especialistas na obra de Lélia, Alex e Flávia foram responsáveis pela escrita de sua biografia, que nesse ano completa 10 anos de publicação. A conversa foi originalmente transmitida ao vivo pelo YouTube, no ciclo de debates gênero e desigualdades, e agora se torna essa série de episódios. Essa série é fruto da nossa parceria com o Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp, e o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, da USP. Agradeço imensamente a Regina Fachini e a Carol Parreiras pela organização e produção desse debate. Antes de passar por episódio, queria aproveitar para agradecer publicamente os nossos e as nossas apoiadoras. Nos últimos meses, diversas pessoas decidiram contribuir financeiramente com Larvas, por meio da nossa campanha na plataforma de financiamento coletivo do apoia.se, e isso tem ajudado bastante com as despesas de manutenção do podcast. Faço esse trabalho sem esperar nenhum retorno financeiro em troca, mas é muito bom contar com a ajuda de vocês, para que o trabalho fique cada vez melhor. Muito obrigado! Fique agora com a nossa conversa! Eu acho, Flávia, que você deu aqui para a gente um gancho para a gente entrar um pouco mais na obra propriamente da Lélia. Começar pensando um pouco sobre os trabalhos que ela desenvolveu na década de 70, eu acho que se vocês poderiam contar para a gente um pouco sobre essa crítica que ela faz, a ideia de democracia racial, a ideia de miscigenação também, como ela começa a pensar também ali o quilombo como base de uma identidade nacional, acho que talvez por aí, quer dizer, isso são alguns eixos que eu penso de central no trabalho dela, mas não necessariamente são os que vocês consideram, né? Cada um tem uma leitura também, e vocês muito melhor do que eu. Mas que tal? Vamos começar, talvez, pegar aí pela década de 70 essa obra dela, passar pelos pontos principais? Há alguns textos dos 70 que nós não localizamos, tem algumas coisas da Lélia ainda que nós dois não tivemos acesso. E como eu disse, a gente trabalhou nessa biografia com os textos publicados de Lélia, não trabalhamos com material inédito, não trabalhamos com anotações pessoais e tal assim, né? A produção da Lélia dos 80 é que é a mais, que mostra essas várias frases, né? Nos 80 ela já aparece envolvida com o feminismo e também discutindo a questão das mulheres negras pra dentro, do movimento negro pra fora. Por exemplo, acho que em 88, né? Tem um encontro do MNU, então tem uma tese de racismo sexivo. É uma das primeiras vezes que essa palavra sexismo é usada dentro do mundo teórico-político nosso, né? Que depois vai ser o título do trabalho dela, né? Mas depois não é antes. Então, assim, será que é a influência dela, né? Porque ela publica racismo sexismo, publica não, ela apresenta racismo sexismo na cultura brasileira para a Unbox, para o encontro da Unbox e para uma semana de psicanálise. Um exercício de interlocução muito, muito fértil, muito intricado, né? Porque o próprio texto mostra isso. Ela trabalha com algumas questões, tipo, racismo neuroso brasileiro. Como que ela atribui? Não é um psiquismo, né? É no sentido de dizer assim, a subjetividade é um remédio do racismo. O que hoje nós temos muito mais conhecido de como a questão da saúde mental, do racismo, o racismo afeta a vida de populações negras. Ela tem esse insight que diz, né? O racismo é neuroso cultural brasileiro, e não só de pessoas negras. De como pessoas negras vem pessoas brancas, como o corpo das mulheres negras. Aí ela diz, há uma figura que está na mente de todo mundo, que é a mucama. Essa mucama, ela é projetada em duas figuras, a mulata e a doméstica. Então, esse outro insight, por exemplo, um único, muito texto, que ela faz vários deslocamentos e vários apontamentos, essa produção, ela é muito interessante, né? Alguém chegou a dizer para a gente, assim, a Lélia escreveu pouco. Mas, espera ainda, né? Um texto desse, você vai apresentar em dois grupos, e quanto foi preciso antes para chegar na produção dessa? Ela escreve também no Mulherio, um jornal que está arquivado na Unicamp, e ela é a única mulher negra do jornal, né? Pequenos textos, mas também muito fortes, porque ela já traz, assim, o terror nosso de cada dia. E a trabalhadora negra, como é que fica? Linguagem, violência policial, a parte de uma mulher negra, uma realmente existente, chamada Marley, mas, às vezes, é uma persona, que ela vai dizer que é uma quilombola, uma mulher guerreira, uma mulher resistente da favela do Rio de Janeiro, que vê seu marido ser violentado, seu filho na fila para isso. Ou, em 78, no jornal de Lampião, da Esquina, o jornal do movimento chamado Homossexual, então, ela tem um texto que, para mim, é um texto literário, né? É uma mulher do morro sentada, pensando na sua vida, pensando nessas questões. É um exercício muito livre, assim, de termos de escrita e de linguagem, né? Então, a escrita da Lélia, ela traz várias dimensões. As pessoas ficam perguntando para a gente, Lélia é decolonial, é pós-colonial, né? Lélia é pós-moderna, Lélia... A gente pode conversar sobre isso, acho que vale a pena, assim, tal, porque, de fato, é uma escrita. Não se parece com quase nada da academia daquele momento. E acho que foi muito, também, muito especial para dentro do próprio movimento. Imagino, também, a gente tem alguns registros de como foi isso com o movimento de mulher de feminismo, de maioria branca e tal, porque ela, daí até um bom tempo de sua vida, ela fica sempre com essas interfaces, esse sujeito interseccional. Feminista, feminista negra, militante negra, mas sempre feminista, trabalhando com a questão do sexo, que não era gênero, então, há um período, nos anos 80, tem uma boa produção, e a produção militante, assim, tipo, ela foi para a constituinte, foi falar das questões da cidadania, tanto na questão negra, quanto na questão das mulheres. Não sei se teve algum militante, teórico militante, que foi falar de duas questões na constituinte. Eu estava envolvido já na constituinte, já estava no partido político. Isso não era assim, a gente tinha vontade de fazer mais de uma coisa. A questão negra com a questão indígena, indígena, talvez, da questão das mulheres, mas a gente não conseguia. Ela já era daquelas que lapidava essa textualidade, essa fala. De fato, pegando esse gancho que o Alex deixou, ela tinha uma inserção e uma circulação na imprensa alternativa. Naquela época, chamavam de imprensa nanica, de jornais alternativos, que eram uns periódicos que nasciam e morriam num tempo curtíssimo, às vezes um ano, às vezes conseguiam sobreviver por três, quatro anos. O Pasquim foi o que teve uma das maiores longevidades. Mas o fato é que ela circulava, e os intelectuais, ativistas, que estavam na academia, também estavam ali. É um lugar de grande efervescência intelectual, de gestação de ideias, de reflexão. Então, ela percorreu. O Mulheriu é um jornal muito importante para encontrar os escritos dela, mas também Lampião de Esquina é um jornal, naquela época, com a nomenclatura homossexual, linguagem, que tratava da questão da homossexualidade, de 179 em diante ali. Então, ela foi entrevistada pelos jornalistas, pelos ativistas ali. Ela escreveu para esse jornal também, tem registros ali dos escritos dela. Além dos outros jornais que a Alex falou, Raça e Classe, um jornal importante da formação do Partido dos Trabalhadores. Enfim, muitos jornais, jornais do MNU, enfim, tem muitos jornais, cadernos trabalhistas, enfim, jornais ligados à questão partidária. Por exemplo, a revista Lua Nova, que surge, que hoje é uma revista, deve ser qualizar, não sei, acho que pelo menos a ciência política deve ser qualizar. Lua Nova, que é uma mega revista importante de ciência política. no Brasil, você tem ali na formação dessa revista textos da Lélia. Se vocês buscarem ali no Cielo, vocês vão encontrar ali na gênese da formação da Lua Nova textos dela. Então, assim, é uma pessoa que tinha uma circulação intelectual, tanto na imprensa alternativa, mas nessas revistas acadêmicas que estavam emergindo, com ideias novas, com reflexões sobre a democracia. Esse é um eixo estruturante do pensamento da Lélia, a questão democrática. Ela não era só uma agente da democracia, mas ela refletia sobre a democracia. E a Unizinga faz parte, vamos dizer assim, embora muito original, por ser um jornal. Inclusive, a Viviane Gonçalves tem que dar os freitas, tem que dar os créditos. Ela, na tese de doutorado dela, orientada pela Flávia Piroli, no IPOL, ela consegue todos os números do jornal, do periódico. Até então, a gente só tinha um texto aqui, outro apolar. Ela não só consegue, mas faz uma análise no conjunto da imprensa alternativa. Recomendo que vocês leiam a tese de doutorado dela, que já virou livro. E aí, ela está ali envolvida nessa organização coletiva, que é a Unizinga, antes de ser um jornal de imprensa, uma imprensa alternativa, formada por mulheres negras. E o Unizinga, o que é a Unizinga? Unizinga é aquilo que hoje a gente chamaria até de coletivos, na nossa contemporaneidade, na última década, a gente chama de coletivos. E que, nos anos 70, as mulheres negras também chamavam de coletivos. Coletivos de mulheres negras da Baixada Santista, coletivos de mulheres negras do Rio de Janeiro, Unizinga, Aquatune, eram organizações que começavam formais com mulheres, que estavam questionando, e aí, sim, já tem um questionamento do machismo no interior dos movimentos negros, as mulheres negras com menos espaço de fala, as mulheres negras sendo cortadas no sentido dos argumentos, desqualificadas, objetificadas, no debate, e tornadas figuras com trabalho que eram hierarquicamente consideradas inferiores do ativismo político. Então, elas já começavam a se organizar, umas de forma, assim, mais autônoma, dentro das organizações mistas, e outras já querendo se emancipar. E é interessante da Lélia, e isso não é só na trajetória, é no próprio pensamento dela também se faz presente. É que, apesar de ela defender a autonomia da organização de mulheres negras, ela tem vários textos falando a importância, inclusive tem um texto chamado A Importância da Organização das Mulheres Negras, a se organizar. Então, apesar de ela ter essa ideia e ter investido nisso, ela nunca foi exatamente contrária numa ruptura, assim, olha, então, se nós estamos reagindo ao feminismo, porque é branco, porque é ocidental, porque não leva em consideração às peculiaridades, diversidades e desigualdades, que é o principal, as desigualdades no interior da vida entre as mulheres. Ela entendia que era possível construir essa autonomia, mas, ao mesmo tempo, frequentar, participar, abraçar e ir de mãos dadas com os movimentos feministas e antirracistas. Então, isso é uma coisa muito importante. Não há um sectarismo, a esse ponto eu quero chegar, nem no pensamento, na hora de elaborar o argumento, e tampouco na vida política. Lógico, tem rupturas, tem conflitos, nós não falamos, mas Lélia é fundadora do Partido dos Trabalhadores, ela estava no primeiro grupo, a comitiva que forma, nacional, ela é uma das pouquíssimas mulheres, agora não vou te lembrar, não vou conseguir falar de qual, quantas tinha, não sei se eram cinco ou seis, e ela era uma delas. Então, essa é uma trajetória de uma riqueza, e é essa trajetória que interfere, e que, na verdade, é essa experiência diversa que faz com que ela tenha esse pensamento tão criativo e original naquele contexto. Ah, eu fico muito feliz de você tocar nisso, Flávia, porque eu estava pensando, justamente, pensando na obra de vocês, na biografia, vocês trazem uma Lélia que tem um espírito bastante reverente, isso aparece muito na linguagem dela, num certo momento, vocês acionam isso, como ela utiliza utiliza de uma linguagem esse barato, sacada, de uma linguagem divertida, irônica, mas, ao mesmo tempo, ela tem um conformismo que marca essa trajetória dela e uma disposição incessante para apontar as contradições dos movimentos pelos quais ela passa. E o que é muito interessante é que é isso, ela aponta as contradições, imagina a energia que você tem que ter, energia combativa para apontar as contradições, mas sem o desejo de ruptura completa, é um desejo transformativo, e, ao mesmo tempo, me parece, queria chamar a atenção também para o modo como essa circulação que ela vai fazendo auxilia no que ela vai produzindo, mas, ao mesmo tempo, é um pensamento crítico que é muito mais de produção de solidariedade, de construção de uma política de coalizão, para falar nos termos de hoje, do que apenas de dissenso. E aí eu acho que a gente chega um pouco nessa travessia que ela faz na década de 80, não só pelo Brasil, com as organizações de mulheres negras, mas para pensar a constituição desses movimentos, mas também fora do Brasil, no continente africano, nos Estados Unidos, e como essa circulação vai aparecer criticamente na obra dela, como isso aparece, como ela reflete sobre isso criticamente, conceitualmente, como aparece na teoria, acho que já é um gancho para a gente puxar essa circulação dela. O que eu penso, Luiz, é assim, nós trabalhamos com uma ideia de processos, não exatamente de fase, não exatamente de uma certa tecnologia, mas isso tem marcadores temporais. essa década de 80 já é muito diferente daquela outra que a gente estava falando, então assim, um partido nasce, como o PT, outros se reconfiguram, a gente sai daquele bipartidarismo, e nessa experiência a Lélia se joga, outras pessoas não fizeram isso, outros militantes, formadores e outras não fizeram isso. A Lélia está nas organizações feministas, outras não fizeram isso, por exemplo, Beatriz Nascimento, muito interessada na questão das mulheres, tem um parcervo sobre a questão das mulheres, muitas leituras, mas alguns textos, mas não estar nas organizações, porque isso tem um dispêndio de energia, eu falo como quem é militante também, então assim, estar na academia, estar na militância, estar no partido, e isso nos anos 90 vai ter um cansaço, ter um processo de saúde e doença, ter um processo de reclusão, não exatamente de afastamento, reclusão porque era necessário para ficar bem, e ela refletiu, como sempre fez, ela de alguma forma vai lá e se coloca, vai lá e fala, que é uma entrevista de 91 que ela dá para o jornal, em minuto, para a edição Cardoso e para a jornada de Conceição, então ela teve essa experiência toda, PT, aí depois rompe com o PT, vai para o PDT, a ruptura é anunciada, ela que se coloca também, faz um artigo na Folha sobre isso, ela tem essa dimensão do, não é mostrar-se, de se colocar de uma forma tão disposicionalidade, que eu não tenho mais, entre nós, as ciências sociais, a psicologia, que é muito interessante, muito fértil, mas isso que o Flávio estava falando, eu corroboro, com ela e com outras, nasce uma ideia que é o seguinte, nós negras e negras caminhamos juntos, nós temos problemas entre nós, nós temos o machismo, nós temos homofobia, que é uma das questões que ela levantou, mas nós vamos caminhar juntos, nós somos esse conjunto, o chame de povo, o chame de etnia, o chame de raça, mas nós vamos caminhar juntos, não está dito dessa forma, mas está dito assim, é preciso quebrar pau, mas compreendermos o que nós passamos, seja por uma família negra, a partir de uma mulher, e ver o homem, o menino, seja, para pensar que elas estavam chamando de minorias, elas estavam exercitando isso, então, porque o racismo produzia todos esses efeitos, combinado com o sexismo, um termo que é pouco usado, naquele período e tal, e que era preciso estar em outras instâncias, então, assim, no caso dela, como já disse, todas elas não cabem repetir, o partido e as outras organizações, agora, o que é interessante é que é uma professora que está fazendo tudo isso, é uma professora universitária, da UES, depois da PUC, Rio, para que a gente não esqueça essa dimensão também, porque uma coisa que me preocupa é justamente também jogar o foco para como é que Lela é vista ou não vista, qual é o lugar de Lela nas ciências sociais hoje, porque se Lela está sendo falada, reivindicada, a gente chegou nessa live, as pessoas estão falando aí no chat, é porque há uma vontade, hoje eu ouvi coisas lindas sobre a biografia, então, assim, é porque há uma vontade dessa Lela, e uma vontade muito por dentro da antropologia e da sociologia, o que significa isso também, porque não é só assim a nossa ícone, não é só assim uma representante, tem algo nessa persona que é muito interessante para o que nós fazemos hoje, né, e tal. Eu queria retomar uma coisa que vai chegar nessa transnacionalização, né, que é a pergunta da Gleice, de fato, quando a gente observa a produção intelectual dela, os autorais, né, que já não são traduções, que já são de outra hora, outro tipo de produção intelectual, ela tem uma circulação já nos finais dos anos 70, pelas redes acadêmicas, por exemplo, a LASA, as universidades americanas, tem uma espécie de tour em que ela circula, principalmente porque alguns intelectuais negros tiveram uma experiência de exílio nos Estados Unidos, o Abdias do Nascimento é a figura mais central quando queremos percorrer a trajetória da Lélia, está lá, Elisa Lark, uma grande intelectual norte-americana, brasileiríssima, e ela, essas são essas duas referências principais, não só elas, mas elas são as âncoras da chegada da Lélia no mundo, vamos dizer assim, anglófono, né, porque ela tinha uma leitura muito mais forte, uma entrada muito mais forte nos escritos de língua francesa. Então, ela circula ali, ela é realmente muito influenciada pelos black studies, pelos intelectuais, aqueles estudos do Bóis, mesmo Angela Davis, que já estava ali no processo, elas estão escrevendo mais ou menos no mesmo momento, mas tem toda aquela circulação sobre a questão da mulher negra, principalmente no período escravista, que também é tema recorrente na literatura nacional. A gente tem que ter que tomar um pouco de cuidado, de imaginar que toda a reflexão que envolve raça ou mulher negra e tal, ela vem assim, quase como uma coisa importada, não ao contrário, a gente tem uma rica tradição intelectual brasileira, tanto feita por intelectuais, homens e mulheres, principalmente as conhecidas por homens negros e, sobretudo, por homens brancos, antropólogos, sociólogos, historiadores, e que a mulher negra está ali, as pessoas estão investigando essas mulheres, o que elas estão fazendo no mercado de trabalho, a construção da família, enfim, e ela tem essa leitura crítica vinda tanto da nossa tradição nacional, que já tinha quase, pelo menos, quase chegando um século de produção aí, quanto da produção que estava sendo realizada pelas feministas negras americanas, pela academia americana do que eu chamei aqui de Black Studies, dos estudos latino-americanos, via LASA, também as mulheres africanas já estavam fazendo uma virada de gênero nos estudos sobre a África e sobre a situação das mulheres africanas, levando em consideração não só as questões étnicas dessas mulheres em suas comunidades, mas também pensando as transformações políticas contemporâneas numa sociedade de mercado independente em África, em vários países africanos. Então, ela é muito influenciada por essa produção intelectual, que é difícil de ser localizada. A Lélia é uma figura eclética, e isso é muito importante no pensamento dela, tem vantagens e desvantagens para quem é analista, não para a intelectual, mas para nós analistas, que é difícil de encontrar uma linha única, condutora, para chegar a como ela formulou ali as ideias. Então, eu poderia colocar-se uma, trazendo um pouco essa questão do internacionalismo, um conjunto de linhagens intelectuais e políticas relevantes para a construção disso, disso no pensamento dela. São essas influências acadêmicas sobre gênero, estudos sobre gênero, sobre a mulher, sendo produzidos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e por mulheres africanas em universidades europeias ou americanas, principalmente. Nesse primeiro momento que ela tem contato nesses congressos internacionais e nesse diálogo com esses intelectuais brasileiros em exílio. Nós também temos que destacar a influência da produção nacional, por exemplo, Eliecki Safiotti tem uma influência incrível no pensamento da Lélia, muito importante. Toda a produção de mestrado, doutorado que estavam surgindo ali sobre a figura da mulata, a situação da mulher em situação de extravidão, ou mesmo os estudos das mulheres no IBGE, na Escola Nacional de Ciência Estatística, tem uma geração de intelectuais de mulheres muito relevantes para o pensamento da Lélia, para a formulação que ela tem acerca da situação ocupacional das mulheres negras naquele contexto contemporâneo. Então, análise dos dados da PNAD, todas as discussões que estavam sendo feitas sobre o lugar da mulher, da situação das mulheres na família, dessa discussão que hoje tem toda uma reflexão muito própria sobre a reprodução social, uma complexidade maior. Naquele momento, essas intelectuais do IBGE estavam fazendo essas discussões. Lélia estava lendo os manuscritos dessas autoras. Isso é muito fantástico. Mulheres estavam desconstruindo seus mestrados, seus doutorados, ela estava ali lendo aquela produção. Então, isso é muito importante no pensamento dela. O pan-africanismo é muito importante na construção do pensamento dela. Várias lideranças negras revolucionárias do Caribe e de países africanos, não só falantes de língua portuguesa, mas também falantes de língua francesa. O movimento de negritude, a Lélia não rompe totalmente com a negritude, eu acho que ela tem uma, e depois quando ela vai à Martinica, tem aqueles escritos, o próprio Leaê, a própria produção na Bahia, faz com que ela tenha uma reflexão forte sobre o que é o lugar da cultura negra na construção da subjetividade, mas também uma outra influência, vamos dizer assim, caribenha, francófona, é Fanon, esse texto que o Alex chamou a atenção que é uma obra-prima, racismo e sexismo na cultura brasileira, uma obra-prima, é um texto que tem assim uma, é a psicanálise, o marxismo, as teorias sobre as relações raciais, sobre gênero, e que às vezes as pessoas fazem leituras enviesadas, que acham que, ah, se eu fizer uma análise da psicanálise aqui, eu fecho, se eu entrar com um pensamento social brasileiro, eu fecho, quando na verdade é um ensaio, e nesse ensaio você tem sim uma leitura psicanalítica forte, principalmente lacaniana dela, e aí alguém fez uma pergunta sobre o racismo, ela faz sim uma reflexão sobre o racismo de um ponto de vista que não individualize, não esteja só num caso, num estudo de um caso, mas é num estudo de uma sociedade como um todo, o Alex já chamou a atenção disso, e eu queria chamar então para fechar esse bloco de argumentação, dessa influência fanoniana, já que agora o Fanon está, né, está tendo também uma vibração positiva das traduções mais recentes dos textos dele, e ela começa o racismo e sexismo dizendo, olha, vou partir de um ponto que o Fanon deixou, que ponto era esse, como que os sujeitos internalizavam a dominação, que é esse o problema do Fanoniano, os sujeitos eles internalizam os sistemas, e aí ela abre o artigo dela brilhante, colocando uma mulher negra, né, que vai para um evento organizado por pessoas brancas, e ela não tem lugar, as pessoas todas não tem lugar ali naquela mesa, e de repente ela sacode aquilo tudo, e aí ela escreve aquele texto fantástico, e a Gleice tem razão, mexendo intencionalmente com a linguagem, né, uma escrita que ela está citando ali, Aristóteles, está estudando Freud, Lacan, e todo o pensamento social brasileiro, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, enfim, toda a tradição fazendo uma crítica, né, também a antropologia da mata, enfim, tem uma reflexão fantástica, e ela ao mesmo tempo está usando terminologias assim, abunda, abreviações de fala, o coloquialismo, forte, né, uma irreverência, uma construção de frases que, com reticências, várias frases que jogam de maneira irônica, não dá um ponto final, ela deixa aquelas reticências das pessoas ficarem imaginando, né, então ela tem todo um jeito que ela construiu ali para impactar, porque afinal de contas ela estava apresentando aquilo, tanto para um grupo da psicanálise, que era um desbunde, por outro, ela também estava apresentando numa reunião, brasileira, de ciências sociais, né, no início dos anos 80, então de fato o pensamento dela, né, tem uma irreverência na escrita e no conteúdo muito interessante. Irreverência e combate, né, espírito de combate. E eu fiquei pensando desse texto que você cita, o racismo, sexismo, uma cultura brasileira, que realmente, assim, leiam rapidamente, quem não leu tem que ir atrás, ela toma duas categorias para pensar que eu acho que dá para a gente puxar aqui para discutir essa percepção dela da América Latina, que é a categoria de consciência e a categoria de memória, né, e eu acho que essas duas categorias são muito interessantes para a gente entender a maneira como a Lélia costura a relação entre política e cultura, né, na percepção política dela, mas também na escrita dela, né, porque ela tem esse envolvimento cultural, né, vocês mesmos mencionaram que quando ela vai, quando ela tem os primeiros problemas relacionados ao racismo e ela quer se compreender, ela vai para a psicanálise, mas ela vai para o candomblé e aí de que maneira isso, ela não deixa isso em nenhum momento, né, ela não abandona isso e isso ajuda ela a tecer essa ideia do que ela vai chamar depois, né, um dos conceitos mais interessantes dela de a mefricanidade que é justamente uma categoria político-cultural, né, então, de que maneira essa consciência, essa perda de consciência, retomada de consciência está associada à memória, né, e acho que isso ajuda a gente a entender um pouco o lugar que essa categoria toma na reflexão dela. Posso engatar aqui também nessa pergunta da Gleice, eu acho realmente essa categoria dela de Améfica Latina incrível, porque como a própria Gleice estava falando, por um lado, ela é uma ironia, um jogo de palavras muito legal, mas ela também, ela não é só uma ironia, né, ela é um conceito analítico, que permite também, conectando aí com o Fanon, pensar de uma forma decolonial ou anticolonial ou diga-se como quiser, repensar essa América Latina, recusando essa latinidade, torcendo aí essa história, repensar metodologicamente também, recusando esse nacionalismo metodológico, criando também alianças e fronteiras, e queria que vocês comentassem um pouco mais sobre os ganhos analíticos também dessa categoria que vem sendo resgatada, para puxar aí um pouquinho também nesse mesmo fio da Gleice. Tem algumas questões que nós não podemos fazer na biografia, hoje eu estava relando um capítulo e achei que a gente colocou muita coisa em determinados capítulos, mas a gente queria mais, né, Flávio? Nós queríamos mais, porque era uma vontade de apresentar mais dimensões dessa persona, né, então. Como a gente está fazendo hoje aqui, consciência, havia toda uma discussão de consciência negra, então o Steve Bico escreve sobre consciência negra, né, está no filme Eury, a Beatriz, a Milton Cardoso, teorizando sobre consciência negra, ela não fala no texto consciência negra, mas é essa subjetividade, né, marcada por esse sistema, que aí ela vai falar, a Beatriz também, antes do MSZ, eles chamam de colonialismo, que não é mais a colonização, os decoloniais vão chamar de colonialidade e isso de 92 em diante, mas elas falam colonialismo, falam assim colonialismo cultural, porque era preciso saber o que era isso que estava acontecendo, que sociedade é essa, né, que você tem uma pobreza que atinge a maioria negra, mas você dança, você tem escola de samba, você tem terreiro, né, um vai dizer assim, a mesma democracia racial, né, nos Estados Unidos, assim, separados, mais iguais, aqui é juntos, mas não misturados, então assim, o que significava isso, inclusive todos os indivíduos, que acho que essa questão é muito importante pensar, né, que era algo também que a nossa ciência social não estava muito, né, claro, a antropologia tem sempre uma preocupação com o relato individual, mas não com a psique, né, exatamente, né, e entrando nessa história das proposições, né, da americanidade, né, vai ser sete anos depois, cinco anos depois de racismo e sexismo, né, ela propõe por um feminismo afro-latino-americano e depois propõe a americanidade, né, é a ideia de fato que esses povos solatinizados, né, ameríndios e americanos, né, tinham muito em comum que é algo que é dificílimo fazer hoje, é dificílimo, eu trabalho com um grupo que tem pessoas indígenas e a maioria das pessoas são negras, não é fácil, as pessoas negras não se interessam pelas questões indígenas, né, entendeu, eu vejo alguns indígenas se interessarem pelas questões negras, né, então, ela imagina, né, 30 anos atrás com esse, mais do que um insight com essa proposição, né, mas também, assim, olhando para outras pessoas, né, em 88 ela propõe a americanidade, Beatriz propõe transatlanticidade, Pogue Roy depois atlântico-negro, ou seja, esses intelectuais negros estavam pensando como se conectar com a África, não somente pela África política, da descolonização, né, em inúmeras questões que alguns de nós sabemos e tal, né, da formação dos estados nacionais, das novas elites africanas, e uma série de questões, ela esteve em África para conhecer e tal, né, uma oportunidade assim, rara que ela teve, mas quando ela propõe a americanidade, é uma categoria muito potente, eu achei muito interessante o que a Laza fez esse ano, a Laza retomar essa categoria, né, muito pela Flávia, Velos Mundo, mas pela Mara Viveiros e Goia, né, porque é algo para a gente se pensar, eu fiz meu mestrado sobre negros e índios no Ceará, eu estando em determinados lugares, a minha geografia do meu conhecimento, eu tenho que acionar as duas questões, eu tenho ministrado curso de epistemologias negras, aí alguns lugares eu tenho que ministrar curso de epistemologias negras e indígenas, e quem que me vem à cabeça, né, me vem uma pessoa como ela, porque se ela está na Bolívia, se ela está no Panamá, o que que dizia aquela geografia corpórea, mas também mundial, colonizada, né, que era preciso articular questões indígenas, questões negras, e como são, né, tem seu tempo estar ali marcado, né, é algo a se retomar, é algo a se pensar, né, a Áudia Cardoso, a historiadora, escreveu sobre isso, a revista de estudos feministas, né, aproximando a Lélia do pensamento da colonial, eu acho que são atualizações, não sei se a palavra é essa, eu e o Flávio escrevemos sobre o pensamento interseccional da Lélia, porque aquela fertilidade, ela está até hoje produzindo frutos, não é uma coisa só de reverência, não, é uma coisa mesmo de parte porque essa sociedade, né, os sistemas demoram, os sistemas são todos aí, né, articulados, né, sexismo, racismo, capitalismo e tal, mas também porque é isso, né, de um pensamento que emerge disso, dessas observações, dessas leituras, desses deslocamentos, os deslocamentos da Lélia são muito significativos, acho que poucas mulheres negras podiam fazer os deslocamentos que lá foram feitos, outras mulheres negras podiam estar em Itália, Senegal, Estados Unidos, professoras universitárias sem nenhum apoio, tal, é porque de fato houve um jogar-se, não envolver-se, assim, foi muito interessante, né, eu achei ótimo o caminho que o Alex deu, só destacaria um pouco, eu acho que essa daí é uma das perguntas mais difíceis dessa que você fez, eu tenho refletido muito, tenho lido muito os alunos, os jovens, os pesquisadores mais recentes, explorando o pensamento da Lélia, às vezes percorrendo a partir de matrizes intelectuais específicas, às vezes explorando o modo como cada categoria vai se desenvolvendo ao longo do pensamento dela, é uma escrita, um ensaio, né, então é uma coisa interessante porque o ensaio, por um lado, se ele hoje pode parecer meio estranho para a nossa academia, né, do jeito como a gente escreve atualmente na universidade, ele tem uma vantagem que é de explorar certas ideias, certos conceitos, com uma certa liberdade teórica, no sentido daquele ecletismo que eu havia falado. Então, essa ideia de consciência na Lélia, ela pode ter muitas entradas, ela tem uma entrada que o Alex tem muita razão de chamar a atenção, que era uma categoria do mundo político, mas também, seja no mundo político ou seja no mundo acadêmico, também formada pelo marxismo, e a Lélia tem uma influência do marxismo ocidental, basicamente francês, estruturalista, né, então ali tem uma matriz que pensa a consciência, e ela agrega, principalmente nesse texto, racismo e sexismo na cultura brasileira, ela conecta a ideia de consciência, a ideia de ideologia, então ela vai dizer que a consciência está no campo da ideologia, aí ela vai chamar a atenção para uma coisa interessante, porque no mundo da política, essa ideia não tem efeito, ela é, digamos assim, o modo como os ativismos foram desenvolvendo a ideia de consciência, consciência negra, de que se a gente tem consciência, a gente se liberta, etc, a gente se transforma, ou seja, ela não está trabalhando muito com a ideia de consciência versus alienação, é interessante que o par de oposição que ela elabora é consciência versus memória, e aí é muito interessante você ter chamado a atenção para isso, porque na consciência é o lugar da ideologia, e é o lugar também da alienação, então as pessoas, digamos assim, ela tem uma elaboração de como que essa consciência do dominante, do grupo dominante, ou seja, a ideologia, o modo como as pessoas vão se identificar com o sujeito dominante, você vai se identificar com o branco, você vai se identificar com o colonizador, você vai se identificar com quem te oprime, e aí está o campo da consciência na elaboração dela, e a memória é o lugar da subversão, olha que interessante, e aí não é só memória como as narrativas que são repassadas e transmitidas culturalmente, na figura da mãe preta, por exemplo, que é uma figura fantástica que ela recupera, quer dizer, aí voltando um pouco, tanto a consciência quanto a memória são categorias culturais do mundo da cultura, mas enquanto uma reporta a ideia de reprodução das representações dominantes e a internalização dessas representações dominantes, a outra seria aquela que teria o elemento subversivo que seria possível, tanto pela linguagem, de uma forma bastante complexa que o entendimento de linguagem, seja a subversão da língua falada, mesmo que fosse a língua do dominante, então daí porque ela desenvolve a ideia do pretuguês, que é uma figura que só pode ser transmitida pela memória e não pela consciência, as pessoas não têm consciência que elas estão falando, uma língua acriolada, vamos dizer assim, uma língua que altera as preposições, que fazem repetições, que geram uma sensibilidade não tão autoritária, inclusive já tinha sido notada por outras pessoas, mas que ela vai fazer uma reflexão teórica no mundo da cultura, que é interessante que a categoria memória a auxilia, esse conceito que faz com que ela desenvolva essa argumentação em torno da linguagem como subversão. Então aí, o domínio da língua e a forma de subversão da língua, seja na estrutura, seja na introdução de palavras, termos e jeitos de falar das culturas bantas e de todas as línguas africanas que tiveram, mas o banto principalmente, influência na língua portuguesa, seja na forma do cuidar, seja nas narrativas, no jeito de contar histórias, histórias de niná, histórias que vão construir a subjetividade. Então é muito interessante nessa formulação da Lélia, porque ela, quando a mãe preta está amamentando, ela está conversando com o bebê, ela está ensinando as coisas da vida, ela está transmitindo valores, que esse que é um ponto importante da Lélia Gonzalez. E essa transmissão de valores não está exatamente no plano de uma consciência, digamos assim, ocidental, entende? é interessante isso. E daí, porque é tão importante para ela resgatar as figuras negras, daí é porque é tão importante reconstruir as histórias que foram apagadas, porque o lugar da superação do racismo, da dominação machista, patriarcal, capitalista, tudo isso tem que passar um pouco pelo reconhecimento de uma história, de uma história de luta, de uma história de subversão que não acontece só na luta, vamos dizer assim, da rebelião escrava, como Clóvis Moura, ou dos quilombos dos Palmares, como Décio Freitas tinha escrito A Revolta dos Palmares, quer dizer, tinha toda uma literatura que ela dominava, mas ela achava insuficiente, não dá só para entender a subversão negra dos grupos dominados, colonizados, só pela chave daquela luta e também era importante, mas havia também uma resistência cultural importante e a memória é uma categoria analítica decisiva para ela puxar o fio da subversão que ela leva nos raciocínios delas adiante até chegar, inclusive, nessas categorias mais transnacionalizadas, o Alex falou muito bem, e tendo abarcar as lutas políticas, não se trata de menosprezar as diversidades, de homogenizar os grupos, ao contrário, a ideia é que seria possível refletir sobre a formação comum, e aí essa formação comum é macroestrutural, ela é colonialista, ela é escravista, ela é de exploração do território, isso é um lado, isso é interessante, mas ela ainda vai falar do outro lado, que é o lado das lutas, das resistências, então a Améfrica Ladina é uma categoria analítica que tenta interpretar o colonialismo pelo seu lado, vamos dizer assim, estrutural das violências, da subjulgação, mas também é uma categoria que ajuda a compreender as formas de resistência, e mais do que resistência, de subversão à ordem dominante, capitalista, patriarcal, colonial. Então a Améfica Ladina tem essa dupla chave, seria equivocado se alguém, como eu já ouvi outras pessoas falarem, a Améfica Ladina ajuda a gente a entender as formações coloniais, africanas, latino-americanas, das Américas, etc. Não é só a forma para além do nacional, porque a Améfica Ladina também tem essa característica, uma categoria transnacional, rompe com a ideia de Estado-nação produzida pela sociedade ocidental, e que o mundo acabou adotando esse modelo de nação-Estado. Então é bem complexo, assim, é uma geopolítica negra feminista. Mas é sensacional, é sensacional essa compreensão, acho que tem muito de psicanálise aí, o processo de renomear é extremamente importante, né? E assim, sensacional, refletir sobre isso, ver vocês falando sobre isso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas ainda tem muito mais para você saber. No próximo episódio, Alex e Flávia vão conversar sobre o apagamento e o recente resgate de Lélia Gonzalez nas ciências sociais brasileiras, além de responder algumas perguntas do público. Até o próximo episódio! Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se barra incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$ 1,00. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto